é mulher quer ver uma pessoa doizinha é você me dá uma linha de óleo de coco para testar eu mostrei lá no instagram quando chegou a essa linha completíssima e inspiram muito resenha obviamente o que espera em castar resina da linha inteira completíssima com dicas e truques de uso bicha o ó sério agora você copa o cabelo ficou babadeiro esse aqui já é o terceiro de este terceiro e o cabelo com o senhor pleno maravilhoso quer saber que eu sei se você é novo ou nova por aqui seria muito bem vindo ao canal eu sou a jessica dantas e o meu instagram é faladantas é só procurar que você acha em qualquer lugar como faladantas e hoje eu vou mostrar pra vocês essa resenha dessa linha de óleo de coco da tricofasco gente sério você sabe que eu amo óleo e cabelo cacheado e crespo principalmente tende a precisar mais de reposição de óleos e nutrientes porém se o cabelo é liso vale a pena você dar uma nessa resenha também porque se o cabelo for ressecado vai lhe ajudar muito o óleo de coco ele é muito bom para o cabelo principalmente os crespos e cachaça por serem mais ressecados porque ele é um dos poucos que estarão o único óleo que capaz de penetrar profundamente no seu fio ele vai tratar realmente o seu fio muitos olhos ficam somente na superfície dando nutricion cabelo precisa porém não penetra o fio não tratam frio o frio não tratam fio de dentro pra fora e o óleo de coco é capaz de fazer isso então a linha repleta de óleo de coco pra seu cabelo vai ser assim a salvação do momento eu começo a cuidar os capilares com óleo de coco porque ele vai penetrar mais um fio e se me faça um pré-pull que é você um me desceu o cabelo inteiro com óleo de coco antes de aplicar o shampoo você pode fazer isso meia hora antes de tomar banho ou na noite anterior ou como eu faço normalmente nessa correria de viagem com três do mais eu faço a meditação durante o voo então eu peguei com óleo de coco em casa faça um coque e viagem com óleo de coco no cabelo que assim quando chegar no lugar meu cabelo já vai dar muito mais hidratado e muito mais nutrido vai facilitar muito na hora da lavagem e da hidratação também na lavagem do cabelo eu utilizei o low wash que esse shampoo aqui ele é um shampoo suave não vai agredir tanto o seu cabelo ele é mais emoliente ele hidrata o seu cabelo enquanto está limpando principalmente vou repetir para cabelos cacheados e crespos os shampoos que agredem muito o cabelo que limpam demais o cabelo tendem a tirar a luz natural que o nosso cabelo já tem e que é pouca e esse aqui para a espuma ele é suave mas o bicho faz uma espuma boa ele limpa bastante o cabelo mas não sente aquele sabe o shampoo quando limpa muito e resseca o cabelo então você não sente com esse aqui você passa a mão no couro cabeludo e sente o couro cabelo limpo sem estar ressecado sem estar com a mão travando assim sabe é a gente é muito bom fora que embalasse na mão que 12 ml para durar uma vida inteira e eu já falei pra vocês aqui que o ideal é que você lave o seu cabelo duas vezes porque na primeira vez é que o shampoo ele vai soltar a sujeira e as impurezas do seu couro cabeludo e do comprimento do fio ea segunda vez que você lá você está realmente removendo toda a sujeira e alguma sujeira mais leve que não sair na primeira lavagem e a minha segunda lavagem na mesma finalização no mesmo dia que eu to lavando o cabelo é uma seguida da outra eu gosto de usar um co-wash porque ele é um condicionador higienizante então ele limpa o seu cabelo muito mais suave ainda que o low wash então é meio que você está hidratando o cabelo e preparando para receber a máscara e pra quem faz as técnicas de insufados e parabéns e metrolatos pra quem faz a técnica de co-wash é super indicado além também de ser de meio litro então assim é isso e aí chega aquele momento triste eu queria dizer que aqui em casa as pessoas quando eu uso muito um creme eles veem o cabelo ficando muito bom eles querem saber o que estou usando e aí às vezes vou usar e tomou cuidado aconteceu meu irmão quebrou minha embalagem aqui sim quebrou porém amor o que importa é o conteúdo não é mesmo e a bicha tá aqui ó gente o cheiro dessa linha e deus ficou da boa e ele é uma máscara super consistente vou até botar aqui ó tá vendo ela não cai e ela rende muito porque ela é muito emoliente um pouco que você aplica espalha no cabelo inteiro uma dica muito importante é sempre que se publicar a máscara em tratamento enxuga o cabelo tira o excesso de umidade a peça em uma toalha depois você aplica a máscara porque aí você vai ter um efeito real e potente da máscara que se tiver o cabelo encharcado vai diluir essa máscara na água do seu cabelo e vai diminuir a potência dela mas essa aqui essa bicha aqui amor é assim ação rápida de cinco minutinhos daquele tipo de máscara para deixar no banheiro para deixar do tipo está com correria que o cabelo está ressecado viagem ou se fica muitos dias sem lavar o cabelo e é quando vai lavar o cabelo daquele jeito enfim essa máscara é útil da trança essa máxima ela se diz outra hidratante e ela cumpre o que promete porque na hora que você aplica você assiste o cabelo derretendo falando meu deus não precisava disso quando você deixa agir eu gostava de por uns 5 a 10 minutos no banho mesmo escolarmente é sabão enfim vou tomar banho e enxágua ela quando eu enxáguei essa máscara amor a água vai escorrendo de um dia de uma tal forma de uma tal maneira que o coração chega a palpitar o cabelo fica muito 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 sedoso eles ficam sucuti com a celada se sente um brilho mais potente no cabelo gente ele mais leve ele desembaraçado e não para somar com a bolsa pela vida e com essa mas a criança tanto que não vai somar até a hora de finalizar o cabelo então assim amor o que dizer essa massa apenas em dia e aí é chegada a hora da finalização que a hora que o negócio mostra também o mac velho gente e deixei de duas formas a linha de finalização tem três por três etapas creme de pentear livre e gelatina mix a primeira forma contestei foi misturando passando o creme de pentear no cabelo inteiro desembaraçando o cabelo e aí depois eu misturei uma gelatina com o livre e passei no cabelo inteiro o que eu senti foi que os cachos ficaram mais soltos mais volumosos e menos definidos ficou mais é solto assim sabe mais volumoso mais cheio mais leve eu senti que o cabelo ficou mais leve e a outra forma que eu testei que foi essa que eu tô usando até hoje que já tem três escolas vez cabelo e o cabelo continua maravilhoso foi desembaraçando o cabelo todo com creme para pentear depois eu vim fazendo fitagem com dedo lis em algumas mesmas com levin esse levin ele vai ativar os cachos então se você faz dedo lis ou alguma texturização para potencializar efeito no seu cabelo cacheado ou crespo esse levin vai potencializar ainda mais esse efeito porque ele tem uma ação de ativar os cachos então se esses cachos que estão super definidos por cima do cabelo foi esse que eu fiz com o dedo lis usando levin e eu senti ele não pese no cabelo os dois não pesam de forma alguma e uma coisa que eu gosto de produto é que você consegue uma definição maior no cabelo ele vai ficar um pouco mais murcho mais baixo em volume pra quem gosta de pouco volume é assim uma mão na roda pela busca brilhoso hidratado definido e com volume baixo como você preferir mas pra quem assim como eu gosto de volume aí vai o trocão quando o cabelo estava quase seco assim só 80% seco meio úmido ainda eu misturei um pouco mais de levin na mão e gelatina e aí eu fui amassando o cabelo assim ó de baixo pra cima dando muita atenção às pontas e é essa parte aqui do meio do cabelo que essa parte minha que não forma muito cacho pelo meu tipo de caixa deve ser mais alisado e gente o que foi isso nesse cabelo amor ele ficou num brilho numa definição e ficou efeitos que eu gosto que é definido com volume moderado no primeiro dia e nos dias seguintes eu vou ativando o volume e aí eu vou conseguindo muito mais de héteres e vou conseguindo manter essa definição mais que a gente faz aqui amor olha esse cabelo pelo amor de 3 de colávios cabelos eles pelo amor de deus me respeita e aí falando em dia seguinte temos o que esse negócio de cima do bom dia que é o modificador instantâneo ele é para o dia seguinte é quando você vai reativar os cachos quando você dorme de preferência quanto você tinha para poder manter os cachos por mais tempo nos outros dias às vezes uma merda bagunça massa um pouco até a toca mesmo se eu for grande ela vai dar uma encolhida no cabelo quando você aplica isso aqui amor borrifa no cabelo inteiro ou na mão mesmo aplica na mão e vai amassando o cabelo a sensação que dá é que você finalizou o cabelo na hora você lavou o cabelo na hora e finalizou de novo parece que é a finalização do dia não parece que é um dia seguinte cabelo fica muito brilhoso ele fica mais solto e o que eu mais senti também ele recuperou a definição de alguns cachos que não tinha definido antes que estava desfeito que embolou durante o sono então assim isso aqui para levar na bolsa para refletir ao longo do dia se trabalha passou o dia inteiro fora na escola a faculdade enfim para realizar ao longo do dia e evitar ficar molhando o cabelo porque se você mora o cabelo toda hora a tendência é ressecar o seu cabelo ao contrário do que você vai tratar leva isso aqui na bolsa e você vai referindo o cabelo ao longo do dia sem pesar se ficar áspero sem ficar frisado então assim amor no coração da gente então meu parecer né a linha está mais do que aprovada muita gente fica com medo quando vê alguma linha fala antifreeze controle de volume e eu amo esse tipo de linha porque me dá a opção de eu poder escolher se eu quero o cabelo muito definido ou muito volumoso ou os dois como eu tô agora então assim eu consigo ter volume com definição na mesma linha sem ter que estar fazendo mil e uma peripécia uma finalização numa finalização só eu consigo dois efeitos que eu gosto se esse vídeo foi isso pra você compartilhe manda aquela sua amiga também a louca dos olhos se você testar essa linha me conta aqui abaixo o que você achou ou se ficou curioso para deixar depois da minha resenha comenta aqui abaixo também deixe seu like se você quer mais vídeos de resenha aqui no canal que traga tudo aquilo que vocês pedem eu leio todos os comentários e se inscreva no canal se não se inscreve no começo do vídeo escreve agora para não perder os próximos vídeos um beijo até o próximo vídeo e lei o bloco de informação que informação importante para você tchau